e quem conhece essa planta me fale por favor quem conhece essa outra planta me fale por favor olha só olha 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 gente quem conhece essa planta se chama melissa 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 olha pé de melissa gente essa planta se chama pé de melissa essa parede ali é a parede da casa do vizinho ali é minha janela minha janela hoje tá só aqui a casa da vizinha